A gente falou já, então, dessa questão da experiência de vocês com a filosofia, né? Marina gosta do babado, já vi tudo. Então, esse primeiro texto, a gente já vai começar a discutir um pouquinho dele hoje, que é o texto do livro do Bittar e Almeida, essa é a capa, né? Nós temos ele na biblioteca, como eu disse para vocês. Eu tenho esse livro completo em PDF, eu tenho a nova edição dele. Caso vocês queiram, eu possa encaminhar depois para vocês também, tá? São, acho que 700 páginas, mas a edição é excelente, tá bom? Então, é isso que a gente vai discutir. O que esse texto fala? Esse texto fala da relação de contrariedade entre ação e pensamento. A frase que geralmente a gente utiliza é sempre essa, quando a gente comete uma besteira, uma loucura, pisa, sei lá, enfim. Eu agi sem pensar. A sabedoria não está em agir. A sabedoria está em pensar, calcular e depois agir. Tem uma frase do Rei Pelé, do futebol, que eu gosto muito. Uma vez perguntaram para ele por que ele jogava tão bem. E ele falou assim, porque antes de entrar no campo, eu jogo o jogo antes. Então, o que é esse jogar o jogo antes do Pelé? Jogar o jogo antes significa pensar o agir para depois agir. Ou seja, medir as consequências desse agir, para que você consiga, então, alcançar objetivos um pouco maiores ou um pouco mais abrangentes dentro da sua caminhada. De modo que a ação tem a ver com uma palavra latina que se chama praxis. O que é praxis? Praxis é quando você age com intencionalidade. O que que é intencionalidade? Quando vocês estavam na educação infantil, as professoras colocavam vocês pra brincar no parquinho ou na hora do recreio, né? E aí vocês corriam igual loucos, né? O Matheus Felipe, quando terminava o recreio, ele estava escorrendo suor, assim, de tanto que ele corria na hora do recreio, né? Quem te contou, professor? Não, eu já fui menino, eu já fui menino. Faz muito tempo, mas eu já fui menino, né? E eu conheço seus irmãos e eles também faziam isso. Seu pai e os irmãos seu pai, né? Conhece mesmo? Conheço, conheço todo mundo, a família inteira. Já li até o livro. Ah, o do Júnior, né? É. Então, quando isso acontece, ou seja, quando a gente coloca as crianças pra brincar, isso tem basicamente dois objetivos. Primeiro, gastar energia. Ninguém aguenta a energia das crianças. Elas pulam, correm, brincam e não se cansa. Então, gastar energia é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, que é mais importante que o primeiro, é que quando as crianças correm, brincam, pulam, suam, elas desenvolvem as funções motoras. Alguém mais tem letra feia aí, além de mim? Levanta a mão. Não fala, não se denunciem, por favor. Não comenta também. Não deixa ninguém saber que você tem letra feia. Mas a questão é a seguinte. A gente acha que letra feia se cura com caderno de caligrafia. E não tem nada a ver. Letra feia se cura com bola. Letra feia se cura com basquete. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando as professoras colocavam vocês pra brincar, existia uma intencionalidade por trás dessa brincadeira. Existia uma intenção muito clara delas, que era desenvolver o seu corpo, desenvolver a sua mente, desenvolver a sua escrita. Então, ação por ação é uma coisa. E ação pela praxis, ou seja, agir para produzir um resultado, é outra coisa e está ligada justamente à contemplação. Ou seja, observar a realidade primeiro, para que depois você interfira ou você intervenha na realidade. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Outra questão. Alguém pode ler, por favor? Quando se agem, imediatizam forças que comprometem o raciocínio, as atividades corpóreas, os estímulos sensoriais para responder a uma necessidade da ação. Confir um barril, lapidar um diamante, socorrer uma pessoa em perigo, assinar um decreto. Com essa canalização de esforço, um anuncial reflexivo é drenado para sustentar a carência e a necessidade da ação. Tem um filme, eu acredito que alguns de vocês já viram, chama Clique. Esse filme foi muito famoso, ele veio justamente no início dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo, do uso do celular e assim por diante. E esse filme mostra essa ideia do zapiar, ou seja, de você. O cara tinha, não vou dar spoiler, né? E se eu der também, eu não estou nem aí. No filme, o cara tinha um controle remoto e ele adiantava a realidade um pouco. E aí, ele começou a se adaptar, a se adiantar à realidade para não viver algumas situações. E quando ele percebeu, ele já tinha perdido todo o controle dessas condições de realidade, porque ele acelerou tanto que ele não conseguia voltar mais e vivenciar as questões que ele vivenciou. Na condição de pai, muitas vezes a gente está tão preocupado com o trabalho que esquece de dar atenção aos filhos. E nessa situação de pandemia, mais especialmente ainda, muitos pais reclamam de ter que estar ao lado dos filhos no momento das tarefas escolares. Ou seja, a grande oportunidade da vida que nós pais tivemos de estar com os nossos filhos nessas situações, ela está sendo drenada pela necessidade que as pessoas têm de acelerar o tempo o tempo todo. E essa aceleração do tempo é justamente uma aceleração da ação. É uma ação sobre a ação. É fazer, 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 fazer e não parar, vai dizer o texto do Bittar e Almeida. Pensamento. Quando se reflete, procura-se um distanciamento que isola o homem da atividade e da operosidade. A reflexão tem a ver com teoria, ou seja, com observação da realidade. É uma quebra, é uma ruptura, é uma dissolução para resolver aquela situação. Agora, direcionados para a reflexão acerca do diálogo, prioriza-se o alcance de uma proposta coerente, de entendimento, explicação e busca das causas e dos fenômenos investigados. Então, a pergunta que eu faço para vocês é justamente essa. Filosofia é essencialmente ação ou pensamento? Teve alguém que falou que gostou quando estudou Marx, Karl Marx. Quem foi essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Tudo bem. Quando eu faço uma pergunta no ensino médio, que os meus estudantes se calam, eu solto essa música aqui. E aí eles entendem rapidamente. Mas, enfim, Karl Marx, ele faz uma afirmação em uma das obras dele, que é a seguinte. A filosofia, até ele, só fez uma coisa na vida, que foi interpretar o mundo. Karl Marx vai dizer que, a partir dele, a filosofia deveria ter uma nova função, que era a função de transformar o mundo. A grande questão que está no entorno dessa pergunta que eu coloco aí para vocês é justamente essa, meus queridos. A filosofia, ela tem por função o pensamento ou a ação? Esse é o questionamento central do texto do Bittar e do Almeida. Agir, compromete o nosso raciocínio. Se você tem que agir demais, você não consegue focar o seu raciocínio, porque focar raciocínio tem a ver com silêncio, tem a ver com meditação, tem a ver com eliminar a ansiedade. E ansiedade nada mais é que aceleração mental. Então, agir, além de comprometer o raciocínio, ele anula completamente a sua consciência. Aqui eu coloco para vocês a pergunta mais antiga da humanidade. Quem é você? Who are you? Quem é você? E se você não refletir sobre essa pergunta, você passa a ser um indivíduo sem consciência. Consciência, ao contrário do que a gente assistia nos desenhos do Tom e Jerry, e em outros desenhos mais, não é em momento algum você simplesmente distinguir o bem do mal. Consciência tem a ver com o quanto da realidade você consegue perceber, você consegue captar, e o quanto você está afogado nessa realidade, ou simplesmente está imerso nela. Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar. De repente eu estou dando aula e eu estou achando que eu estou abafando assim, que todo mundo está entendendo e achando lindo e ninguém está entendendo nada. Então, vocês podem perguntar. Olha, Laura, está vendo o testemunho? Sou prova viva de que nem toda letra feia é corrigida com o basquete. A única coisa que eu dei conta de jogar na vida foi basquete, mas nunca me chamaram para nenhum campeonato. Ai, gente, minhas piadas são muito ruins. Deus me livre. Todos vocês conhecem o Pitágoras, inventor da matemática. E eu tenho certeza que todos vocês amam ele, por isso que vocês vieram fazer direito. Pitágoras é o cara que inventa, além do cara ter inventado a matemática, que ele praticamente inventou a filosofia, ou pelo menos o termo filosofia. É ele que inventa esse termo. Pitágoras, ele inventa esse termo por conta de uma questão muito interessante, que eu vou dizer daqui a pouco para vocês. Enxergar com distanciamento as coisas, ter uma visão completa do horizonte, adentrar todos os quadrantes daquilo que é observado. São características de quem contempla e não daquele que age o tempo todo. Quem age, gente, quem age o tempo todo, quem acha que tem que falar o tempo todo, quem acha que tem que estar certo o tempo todo, da besteira, da bobeira, da bafão o tempo todo. Essa é que é a realidade. E não daquele que age, aquele que está imiscuído, que está com os procedimentos da ação e com os reflexos e resultados dessa ação. Alguém sabe se o Palmeiras está ganhando ou perdendo aí, por favor? É o Batata. Era zero. Era zero. Nossa, o Palmeiras me mata de vergonha. Pelo amor de Deus. O time da FTI não vai para lugar nenhum, não. Pelo amor de Deus. Vamos em frente. Vamos em frente. Alguém aí já foi na Grécia? Ninguém, né? Eu também ainda não fui. Não fui à Grécia. Mas nos próximos cinco anos eu chegarei lá, se Deus quiser, e se o Covid não me matar. Então, algumas cidades gregas têm esse tipo de teatro aí, que era esculpido nas montanhas. Eles cavavam a montanha, esculpiam esse teatro. E ele tem essa forma, que é a mesma forma do nosso teatro de arena aqui em Quirinópolis, por uma questão muito simples. Quem estava lá embaixo falando, eu sou ótimo para desenhar, né? Era ouvido por todas as pessoas de todos os lugares do teatro. Então, isso é uma arquitetura grega, é uma invenção grega, né? E aí, o Pitágoras, que é o inventor da matemática, ele vai dizer o seguinte, que todos os anos, na cidade de Atenas, todos os anos não, a cada quatro anos na cidade de Atenas, ia, aconteciam as Olimpíadas. Olha o quanto a minha letra é linda. Então, as Olimpíadas que aconteciam na Grécia reuniam um grupo muito grande de pessoas, né? E aí, vem a grande sacada do Pitágoras, que é qual? Pitágoras vai dizer o seguinte, algumas pessoas iam às Olimpíadas para jogar, ou seja, para agir, outras iam para apostar, outras iam para comprar coisas ou para vender coisas. Vocês não pegaram essa época, mas a festa agropecuária de Quirinópolis, há 20, 30 anos atrás, aquelas ruas ali próximas da pecuária ficavam cheias, repletas de viajantes, traziam produtos para serem vendidos, e a Grécia não era diferente disso. Então, muita gente aproveitava esse momento para comprar coisas, ou vender coisas, né? De modo que, eu já estou encerrando, 10h29, né? De modo que existia um grupo de pessoas que ia aos jogos... O senhor fala, não? Oi? Tá 10h? Tá que hora que é? 10h30. É 10h30. É 10h30. 10h30. Existia um grupo de pessoas que ia aos jogos e não fazia absolutamente nenhuma dessas coisas, porque essas pessoas iam simplesmente para observar. E é com essa ideia que eu encerro a aula de hoje para dizer para vocês que a leitura do texto que vocês vão fazer até segunda vai ajudar vocês a entender o que é essa observação e o quanto ela, de fato, é importante para nós nessa caminhada da filosofia que a gente vai fazer. Observar, a gente vai nortear um pouquinho mais a nossa observação nesse aspecto hoje. A observação é superior à ação em vários aspectos, em várias situações. E aí eu trago para vocês o conceito que o Pitágoras formula no contexto da origem da filosofia, que é justamente esse. Ou seja, filosofia vem de filos, que significa amigo. Não é simplesmente amigo. É uma relação extremamente profunda de busca em relação à sabedoria. Então, esse é o conceito básico. E sofos significa sabedoria. Também não é qualquer sabedoria. Sabedoria enquanto amadurecimento daquele que busca a sabedoria. Então, filosofia é, atenção, iniciar uma busca pelo conhecimento sabendo que essa busca não vai desaparecer nunca mais. Que nunca mais você vai deixar de buscar o conhecimento. Que nunca mais você vai dizer no início dos semestres, nas rodas de amizade, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Isso é coisa de gente que não tem propósito de vida. E é importantíssimo que vocês entenderem isso. A pessoa fala assim, não gosto de filosofia. Eu falo, meu filho, problema seu. Problema seu porque o caminho é esse aqui. Faz 2.500 anos que o caminho é esse aqui. Se você não gosta, o problema é seu. Vamos em frente. Tem uma afirmação que vocês gostam demais do Sócrates. Vocês adoram essa afirmação. Só sei que nada sei. Olha que coisa linda. Chega na hora da prova, o aluno está lá, não estudou para filosofia, aí ele vai e mete lá na prova. Professor, só sei que nada sei. E o Sócrates completa. É o fato de saber isso que me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Ontem à noite, eu estava dando aula de ética. Em vários cursos, a gente juntou várias turmas para ter ética. E eu dizia para eles o seguinte, o que nos faz buscar sermos seres éticos, é o fato de que nós conhecemos todas as nossas misérias. O fato de nós sabermos que nós realmente não prestamos é o que nos faz buscar a ética como um norte para a vida nossa. E isso, em Sócrates, equivale exatamente à noção de sabedoria. ou seja, ah, professor, eu não gosto de estudar. Ah, professor, eu não gosto de ler. Ah, professor, eu estou fazendo esse curso aqui porque meu pai está pagando, porque minha avó está pagando. Enfim. O Só sei que nada sei não cabe para esse tipo de gente. O Só sei que nada sei não cabe para essas pessoas. porque elas acham que sabem, porque elas acham que não precisam de conhecimento, porque elas acham que a pilantragem, a safadeza, a falta de ética delas é o que vai garantir a construção profissional dessas pessoas. Você não se torna profissional sem uma graduação. é a graduação que te faz tornar-se profissional. Mas não é a graduação que te torna um bom profissional. Eu conheço muita gente formada pela USP que hoje não passa de um maconheiro que vive às custas do pai. Então, a questão não é essa. A questão não é onde você se forma. A questão é como você constrói profissionalmente a sua imagem social. Um advogado ou uma advogada precisa ter imagem social, porque se ele não tiver ele não passa de um maconheiro. E essa é que é a verdade. O filósofo, segundo Pitágoras, é então aquele que descobriu que a sabedoria não pode ser encontrada apenas buscada. A pessoa fala assim, eu sei o que é a verdade. A pessoa fala assim, eu sei o que é isso. A pessoa fala, eu sei o que é política, eu sei o que é educação, eu sei o que é conhecimento. Sabe nada. Sabe absolutamente nada. Só sabe alguma coisa, vai dizer Sócrates, aquele que reconhece que não sabe porcaria nenhuma. Essa é que é a verdade. Vocês têm alguma pergunta até aqui? pode fazer. Faz, gente, que hoje eu estou bravo. Pode fazer. Professor, eu não entendi isso, não sei entender isso. Pode explicar de novo? Posso sim. Com prazer. todos nós. Tem um filósofo, vocês conhecem ele demais, chama Descartes. Descartes, ele é o autor daquela frase, Só sei que nada sei. não, desculpa, penso logo existo. Conhece essa frase? Conheço. Descartes. Vai, Eduardo. Descartes tem uma outra frase, uma outra afirmação, na mesma obra que ele fala isso, que é o discurso do método, que é muito interessante. Ele vai dizer assim, o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Todo mundo acha que tem bom senso suficiente e que não precisa ter mais bom senso do que o que já tem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que todo mundo tem uma certeza absoluta de que sabe tudo, de que entende de tudo, de que sabe se proteger, de que sabe se guardar, de que sabe o que é direito, de que sabe advogar, de que sabe dar aula. Todo professor tem a absoluta certeza de que ele sabe dar aula. Todo professor. Se você questionar uma coisinha na metodologia, o louco, não, te marca, te dá nota ruim na prova e não sei o que tem. Então, todo mundo acha que sabe tudo, todo mundo acha que sabe que é pai, todo mundo acha que sabe que é ser mãe, todo mundo acha que sabe tudo, todo aluno acha que sabe ser aluno, né? E a coisa não é bem por aí. O que o Sócrates está dizendo é que se você acha que sabe alguma coisa, você é um copo cheio e não tem jeito de encher um copo cheio. Você precisa esvaziar esse copo para encher de novo. Ou seja, se você acha que sabe alguma coisa, então você não é sábio, então você não é amigo da sabedoria, você não é amigo da filosofia e você não sabe filosofar. Porque só sabe filosofar quem tem a certeza de que não sabe aquilo que sabe ou de que pelo menos duvida daquilo que sabe. Eu não sei se piorou ou se melhorou. Não, entendi, entendi. Tranquilo? Vamos em frente, então. Alguém que está assistindo a aula do computador pode ler para nós? Aquele que está imerso na nação dos jogos, disputando, disputando, lutando por uma posição de destaque, exercendo esforços físicos, não pode ter a noção da conjuntura dos acontecimentos que se dão dentro do estádio. Aquele que se encontra na posição de observador, pelo contrário, não age, não participa, não disputa, não concorre, mas possui a noção de tudo, a visão privilegiada das ocorrências dentro do estádio. Na filosofia pitagórica, o filósofo é apontado por meio de um simbolismo alegórico, como aquele que participa da vida como espectador dos acontecimentos e não como aquele que se coloca em posição atípica no desenvolvimento de diversas atividades. Justamente. o que ele está frisando aí é justamente essa questão da observação. A necessidade que todos nós temos de começar a perceber o comportamento dos outros, de começar a perceber o comportamento dos outros advogados, de começar a perceber o comportamento da sociedade como um todo, dos clientes como um todo, de como conquistar clientes, de como manter clientes, de como fidelizar clientes e assim por diante. Então, essa questão da observação ela é muito frisada no texto do Bittar. E aí, o texto dele traz um termo que se chama teastai. Esse termo que eu trago nessa imagem para vocês com a ideia... Oi, pode falar? O senhor pode explicar novamente a parte da observação? Sim. A observação ela é superior à ação porque não basta simplesmente agir, não basta simplesmente achar que você sabe tratar bem as pessoas, que você sabe conquistar clientes, que você sabe manter clientes, que você sabe as necessidades do mercado, que você sabe se inserir no mercado. É necessário já nos primeiros semestres de curso começar a observar o comportamento social dos demais advogados, das empresas deles, dos escritórios deles, de como eles advogam e assim por diante. Observar. Você aprende mais pela observação do que necessariamente pela ação se a questão for o comportamento social. Mais ou menos temos isso. Então, o teastai é uma posição superior dessa observação. A raiz etimológica do termo teoria descende diretamente de teastai, o que transmite a ideia da superioridade da observação com relação à participação. Então, tem gente que fala assim, olha, faculdade é só teoria, né? Na prática é completamente diferente. Eu concordo 100% que na prática é completamente diferente. No entanto, o que nós brasileiros, o que os argentinos, os bolivianos, os chilenos, os venezuelanos, os uruguaios, os paraguaios, o que nós achamos na América Latina é que a prática, ela é diferente da teoria, porque a prática nossa, ela é completamente desembestada, ou seja, a gente age intuitivamente e cansa de quebrar a cara em relação às nossas posições sociais, em relação às nossas posições políticas e assim por diante. Então, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso é que teoria não é tão distante da prática, a questão é que a teoria tem que ser aplicada na prática e como a maioria de nós na América Latina não sabemos aplicar a teoria na prática, porque nós não sabemos entender a teoria, porque nós não sabemos interpretar a teoria, aí nós falamos que a prática é diferente mesmo. E quem é que fala isso? Os advogados falam isso, os administradores falam isso, os professores falam isso e todo mundo fala isso. Não é porque é diferente, é porque não dá conta de aplicar a teoria na prática. Se tiver dúvida, gente, pode perguntar. observar nesse contexto é ter a noção do todo, a totalidade do real, ou seja, começar a fazer um exercício de perceber todas as formas de comportamento social, todas as formas de comportamento financeiro, de comportamento jurídico e assim por diante. a ação ela implica em uma decisão como nós discutimos na semana passada. Decisão nesse contexto é ter coragem de agir, é ter coragem de falar, é ter coragem de se inserir no processo histórico. E aqui eu tenho observado alguns advogados que se formaram na FAC que hoje atuam profissionalmente e aí eu tenho uma dica para dar para vocês que estão no segundo período de curso, que é a seguinte. os advogados que se formaram na FAC e que hoje têm sucesso foram aqueles que enfiaram a cara, que tiveram a coragem, que tomaram a decisão e que em nenhum momento na cabeça deles passou a possibilidade de que poderia dar errado. Ou seja, do que que eu estou falando, eu estou falando de crença, eu estou falando de olhar para o objetivo, tomar a decisão, ter coragem e agir. É disso que eu estou falando. Gilson, pode falar. Você pode voltar no slide anterior? Posso, posso sim. No outro, antes desse. Esse. ele fala que observar é ter noção do todo, da totalidade do real. Isso. Mas, antigamente, quando tinha os antropólogos de campo, que eles perceberam que era necessário, além de participar para poder escrever essas teorias, eles tinham que, além de observar, eles tinham que participar das culturas, da rotina dos povos. sim. Vale citar, vocês, pelo menos, eu acredito que ouviram falar do Levi-Strauss. Sim ou não? Nas aulas de antropologia, sim, né? Sim. O Levi-Strauss, ele é um antropólogo que vai morar com os índios, inclusive, no Brasil, né? E quando a gente lê os livros de Levi-Strauss, sobretudo, aquele livro dele que se chama Estruturalismo, eu trabalho com ele na enfermagem, o que a gente percebe é justamente essa questão da observação. ou seja, eu tenho uma amiga da UEG, ela se chama Lohane, e o doutorado dela, ela é geógrafa, o doutorado dela foi na área indígena. Ela morou durante um ano com uma tribo indígena do norte do estado de Goiás, né? E ela falou que para ela ser aceita no grupo, ela ficou três meses convivendo com eles à distância sem falar uma palavra, ou seja, simplesmente observando. Então, os antropólogos, eles vivenciam isso diretamente. Eles necessariamente participam da cultura, mas eles, sobretudo, observam para que eles possam, então, tomar consciência e relatar. A questão da observação, João Pedro, em especial, ela está direcionada e relacionada a essa questão dessa palavrinha que na filosofia é uma palavrinha mágica. Consciência. Consciência é uma palavra mágica dentro da filosofia. Por quê? Porque você não lê, você não aprende a interpretar, você não estuda, você não faz prova, se não por um único motivo, ampliar a sua consciência. Essa é a questão. Professor, pode falar. a observação é, sim, mais importante, mas, portanto, a ação não é desnecessária, ela não é menor, vamos dizer assim. Fantástico, Igor. Não é menos importante, senão você vai virar monge, né? Você vai virar monge, vai ficar só lá, observando, respirando profundamente, né? Sentindo a totalidade das coisas, não é isso. Mas que você precisa mais observar do que agir, isso aí, inevitavelmente, inevitavelmente. Não só para ter sucesso, mas para ser feliz, para evitar a ansiedade, para construir crenças um pouco mais sólidas em relação ao seu agir e assim por diante. Vai dizer o texto. O problema está em repensar constantemente a capacidade humana de decidir. Se decidir é apresentar respostas, ainda que falhas e insuficientes, ainda que equívocas, então, repensar o porquê, o como, o para quê, se decide, é que parece representar o maior desafio. E isso com vistas ao revisionismo perene de todas as coisas possíveis, as possíveis escolhas destinadas às situações que demandem decisões. Eu chamo atenção para essas duas imagens que vocês têm à direita, bomba de Hiroshima e crianças num campo de concentração. Crianças judias num campo de concentração, provavelmente o Auschwitz, que é o mais famoso deles. O que eu quero mostrar? O que eu quero que vocês reflitam em relação a essa imagem? a escola de Frankfurt, que é uma escola que nós vamos estudar, onde a maioria dos teóricos são judeus, filhos de judeus, ela tem uma afirmação que é muito importante, que é muito essencial no século XXI, no contexto desse Brasil que nós estamos vivendo agora, e que diz o seguinte, Qual é o verdadeiro objetivo da filosofia? Para que serve a filosofia? A filosofia serve para que Auschwitz não se repita nunca mais. A filosofia serve para que Auschwitz não se repita nunca mais. Alguém não entendeu isso? Eu explico. Beleza. Para frente. Professor. Pode falar. Só um momento. Pode falar. A escola de Frankfurt, como que ela faz a crítica à razão? Inicialmente, a escola, José, ela parte dos estudos de Karl Marx. ela inicia seus estudos por Karl Marx no sentido de criticar Karl Marx. Conforme eles foram aprofundando os estudos de Karl Marx, eles substituíram a prática da crítica pela prática da interpretação. No sentido de que eles perceberam que Karl Marx ele necessariamente acertou mais do que errou na sua teoria. E nesse contexto, a crítica principal de Karl Marx é uma crítica ao capital e uma crítica aos efeitos do capitalismo. Mas aí eu quero deixar claro para vocês que não é só Karl Marx que critica o capitalismo. Tem muita gente que acha que lê Nietzsche, por exemplo, e não consegue enxergar que o Nietzsche é alguém profundamente crítico ao capitalismo. Tanto é que Nietzsche escreve de uma forma poética, Nietzsche não escreve de uma forma acadêmica, embora Nietzsche fosse um grande acadêmico. Então, todos esses teóricos, Foucault, Hannah Arendt, os teóricos da Escola de Frankfurt, necessariamente eles vão criticar o capitalismo. E, em especial, Adorno e Horkheimer abrem uma linha de pesquisa dentro da crítica ao capitalismo que é a crítica à ciência. Por uma questão muito simples, a ciência serviu para quê no século XX? A ciência serviu para fabricar bombas atômicas e a ciência serviu para justificar a eugenia, ou seja, a teoria antropológica segundo a qual existe uma raça superior que é a raça ariana proposta por Hitler. está aberto o campo para a filosofia, vai dizer o texto, a atitude que pensa os fundamentos, que reclama os princípios, que analisa as consequências, que destaca as origens, que resgata as incongruências. É essa atitude tipicamente filosófica. Trata-se daquela atitude que observe pela observação, que demanda especulação, onisciência do fenômeno e não ação. Ou mesmo decisão. Trata-se de uma atitude tipicamente racional, que por ligações lógicas, dedutivas, indutivas, dialéticas, estabelece relações e atribui sentidos aos fenômenos analisados. A filosofia não pode estar plenamente comprometida com a ação sob a pena de converter-se num ativismo sem retorno. O que o mercado diz para você? O mercado diz para você corra, corra o tempo todo, trabalhe o tempo todo, dê o máximo de sida para a empresa, não se economize. Até no contexto religioso isso está presente. Tem uma música religiosa que vai dizer assim, como vela que queima no altar. Então, a vela que queima no altar é algo que está desaparecendo. Quanto mais ela queima, mais ela desaparece. E essa é que a lógica do capitalismo vai dizer Nietzsche. Quanto mais nós nos entregamos, mais nós nos tornamos fantasmas do capitalismo. a filosofia ilumina a ação. O que que significa isso? Tem um movimento histórico no século 17 chamado iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é uma teoria ou um conjunto de teoria segundo as quais o mundo viveu uma era de escuridão chamada Idade Média. Por que que a Idade Média era considerada uma era de escuridão? Principalmente porque a religião ela subjugou a filosofia e consequentemente não abriu espaço para a ciência. Então, o exemplo mais clássico disso é a questão do geocentrismo. Ou seja, a igreja afirmava com base numa teoria do século 2 de Ptolomeu que a Terra era o centro do sistema solar e do universo. E essa teoria ela prevalece até meados do século 16 praticamente. Somente no século 17 é que ela vai ser revista por Isaac Newton e os outros pensadores da ciência que nascia naquele momento. Então, a filosofia ela tem sempre esse papel iluminar a ação iluminar a decisão iluminar qualquer tipo de afirmação. Não! Isso é verdade! Eu vi no Facebook! Isso é verdade! O cara falou num vídeo do YouTube numa era de fake news quanto mais você duvidar das informações melhor pra você muito melhor vai ser pra você a ação é para o homem e não o homem para a ação quanto mais você age sem reflexão mais você desaparece no meio do caos né? As pessoas a maioria delas são pobres a maioria delas são miseráveis a maioria delas não conseguem ir além do salário mínimo justamente porque elas só agem e elas não refletem sobre o agir delas Professor pode falar A filosofia ou seja a observação e a ação elas devem andar juntas para que a gente consiga ter uma harmonia de vida O que aconteceria se uma pessoa vivesse baseada apenas na observação apenas na filosofia? Os monges eles vivem baseados apenas na observação eles falam o mínimo e eles observam o máximo né? O que que eles ganham com isso? Inicialmente eles ganham pelo menos 10 anos de vida a mais Quanto mais você age mais você produz hormônios que são ruins para o seu corpo e mais você envelhece né? Então nesse contexto a primeira coisa que você ganha com a não ação é isso A segunda coisa que você ganha com a não ação é você não viver irritado o tempo todo é você não viver estressado o tempo todo ou seja você ganha uma qualidade de vida melhor porque em vez de ir no Facebook e começar uma briga por causa de política você silencia toca o barco exclui a pessoa e vive feliz tá? Do ponto de vista profissional quem fala demais dá bom dia a cavalo tá? Então falar demais é um tipo de decisão nesse sentido quando você aprende mais observar do que falar porque você entendeu que Deus deu pra você dois ouvidos e uma boca só você passa a se construir profissionalmente pessoas que falam muito são menos respeitadas na maioria dos casos tá? Então a questão ela passa por esse viés quer-se afirmar que a filosofia pode representar o potencial de libertação racional do homem trata-se de uma libertação por meio do pensamento e não da ação porque a capacidade crítica retira o véu que encobre os olhos humanos atrelados às miudezas do cotidiano ao procedimental ao ritual ao que facilmente é aceito ao dogmático ao unilateral ao acidental ao qualitativo ao quantitativo ao monodimensional ou seja vou dar um exemplo prático se você mais reflete do que age dificilmente você vai casar e separar por uma questão muito simples o que é a separação se não um rompimento de um processo de amadurecimento então a pessoa que se separa ela fecha uma porta de amadurecimento para abrir outra porta e começar do zero de novo e assim todos os tipos de rompimento que a gente constrói socialmente a filosofia te ajuda a construir as situações da sua vida com início meio e fim sempre nessa ordem a filosofia permite o questionamento abrindo espaço para outros horizontes introduzindo novas possibilidades rediscutindo premissas e princípios reavaliando o que aparece sólido e consensual abrindo abordagens diferenciadas para questões muito antigas enfim no lugar de decidir sua proposta é a de investigar no lugar de agir sua proposta é a de especular no lugar de aceitar sua proposta é a de questionar então a partir dessas explanações eu volto a perguntar para vocês o que é filosofia exatamente filosofia é um silenciamento filosofia é você não responder de imediato filosofia é essa sensação ruim que alguns de vocês estão sentindo nessa aula e um incômodo de perceber que nós não sabemos o que nós achamos que sabemos isso é filosofia vocês querem perguntar alguma coisa? oi professor eu posso correlacionar essa imersão a capacidade flexível com o que Marx quer dizer quanto a alienação quanto mais eu estou alienado mais me colocam para trabalhar menos eu percebo o que eu estou sendo cometido o conceito de alienação de Marx ele é extraído diretamente do conceito de caverna em Platão ou seja nós já nascemos alienados por que nós já nascemos alienados? porque nós nascemos em uma sociedade que está pronta e essa sociedade pronta ela vai nos dizer de imediato o que nós devemos fazer o que nós devemos ser como nós devemos agir como nós devemos pensar e assim por diante então a filosofia ela de fato representa um rompimento com essa situação de alienação quando você e isso não é fácil de acontecer mas quando você descobre realmente que não sabe quando a frase só sei que nada sei deixa de ser uma piada na sua vida e ela passa a ser um incômodo naquele momento você começou a filosofar naquele momento o Neo começa a desprender aquelas amarras que estão nele e que prendem ele a matriz nesse contexto você começa a perceber então que aquelas pessoas que você achava que eram tão amigas suas só queriam extrair de você alguma coisa naquele momento você começa a perceber que uma propaganda da natura que provocou tanto alarde social apenas está expressando o grau de alienação que uma sociedade vive por conta dos conceitos arcaicos que ela alimenta então é mais ou menos tudo aí alguém quer perguntar alguma coisa? tranquilo então a filosofia ela nasce nesse contexto ela nasce no mito ela nasce na ideia de que nós não sabemos o que é o mundo e também não queremos conhecer e aí ela vai para uma segunda fase que é a fase transocrática na qual em vez de explicar o mundo por meio do mito por meio das sombras que nós vemos na caverna da nossa consciência a caverna ela é um símbolo da consciência né nós passamos a perceber que nós podemos explicar o mundo racionalmente que nós podemos explicar a origem dos nossos problemas racionalmente e é justamente nessa perspectiva que nós vamos entrar no ensino superior como estudantes do ensino médio e vamos sair do ensino superior com um olhar um pouco mais científico com um olhar um pouco mais aprofundado em relação à realidade é a mudança de atitude quando se deixa de explicar a realidade por meio dos deuses e passa-se a explicá-la por meio da razão Gilson o que é filosofia filosofia é a mudança de atitude é quando você deixa de explicar as coisas por meio do mito e passa a explicar as coisas racionalmente e passa a explicar os problemas da sua vida racionalmente perguntas? ok então só para contextualizar no século 12 entre o século 12 e o século 7 antes de Cristo é que os mitos gregos foram escritos por Exíodo e Homero escritos na forma de poesia de maneira que mito ele significa uma palavra que significa contar uma história narrar uma história essa história não necessariamente ela precisa ter uma identificação plena com a realidade ou seja é a ciência que tem a pretensão de explicar a realidade exatamente como a realidade é a filosofia ou melhor o mito não tinha essa preocupação tanto é que o mito é escrito na forma poética então nesse contexto os mitos eles serviam para duas coisas em especial eles serviam para explicar a origem do mundo é aquilo que nós chamamos de cosmogonia a origem do cosmos a origem do universo né e os mitos eles serviam para explicar a origem dos deuses e claro a origem do homem também né então quando a gente dá uma explicação para uma situação na qual nós estamos vivendo né para uma dificuldade financeira para um medo de nos inserirmos no mercado jurídico essa explicação é mítica quando eu peço para qualquer um de vocês como a gente fez na primeira aula que eu digo para vocês assim fale quem é você de onde você veio qual a sua experiência com a filosofia tudo isso que vocês disseram naquela primeira aula é mito por que que é mito é mito porque é uma visão incompleta sua da sua realidade vou explicar o mito é uma visão imperfeita perfeita da realidade de maneira que nós seres humanos só conseguimos explicar a realidade de maneira mítica nós temos uma dificuldade imensa de explicar a realidade de maneira racional até porque o nosso agir não é racional o nosso agir ele é plenamente emocional se querem perguntar alguma coisa eu expliquei direito ninguém entendeu pode falar Brenner a verdade não existe Brenner o que existe é um mito isso tem que ficar claro vamos lá alguma pergunta pode fazer pessoal não precisa ter medo de perguntar não então pode falar pode falar então quer dizer que desculpa pode falar quer dizer que a bíblia é um mito oh João muito bem colocado cara a bíblia o alcorão os livros vedas todo livro sagrado que existe é a primeira forma de explicação do homem e do mundo a primeira forma a primeira forma de explicação das relações sociais a bíblia é a forma primitiva de uma concepção científica de homem e de mundo entendeu certo você é religioso e se fosse eu diria pra você não fale isso na sua igreja senão você vai ser queimado vivo herege herege justamente arturo oliveira manda lá olha só que essa essa afirmação aí de da essa criação que os seres humanos é construíram sobre mitologia justamente pra pra eles se sentirem é não se sentirem sozinhos no mundo isso às vezes eu vejo dessa forma isso então precisaram se criar deuses pra isso e depois Nietzsche vem falar que Deus está morto justamente porque a ciência vem matar Deus é mais ou menos esse raciocínio é isso? é mais ou menos esse raciocínio e eu te digo mais né a gente no texto da Lídia Prado a gente vai ter uma oportunidade fantástica de aprofundar muito essa ideia de mito né porque o texto fala muito sobre isso eu não sei quem já começou a ler mas quem já começou a ler vai perceber isso de maneira muito clara o texto eu já li hoje pois é e é um texto que permite assim que vocês façam descobertas fantásticas sobre vocês sobre o mundo sobre a realidade do ser humano do ponto de vista profissional e assim por diante né ah Kézia fica tranquilo não preocupa não oi pode falar Laura falou sobre a questão de agir emocionalmente nós sabemos que uma pessoa que é fria ou seja uma pessoa sem emoções ela teve que sofrer algum trauma ou alguma emoção muito forte para ela poder virar uma pessoa racional mas dessa forma ela também não estaria agindo pelas emoções mesmo que agora ela seja racional sim estaria sim porque a ideia de buscar a verdade é uma ideia de buscar o equilíbrio tá suponha que a vida seja uma corda bamba e que você não vai sair dela enquanto não morrer então você sempre vai estar buscando o equilíbrio você nunca vai estar 100% equilibrado né se você descuidar se você distrair você acaba perdendo um pouco ali o equilíbrio é nesse sentido entendi obrigado valeu professor o senhor concorda com essa com essa criação mítica ou não em qual sentido Arthur no sentido que todos vivemos é nosso país é por mais que seja um estado laico é querendo ou não é um país católico então é ou seja a maioria das pessoas acreditam é nessa criação mítica então o senhor concorda com com essa com essa crença antes do senhor responder eu vou dizer como eu vejo eu eu até incentivo alguns alunos meus que os pais são de igreja e tal de eles estarem participando e tal porque pra eles às vezes é porque pra mim a ideia é o seguinte que essa essa criação mítica essa crença nesse misticismo serve como um controle social e se não houvesse isso às vezes o mundo seria uma bagunça porque se eu não acreditar que existe algo além da minha vida ou algum ser superior que rege a a minha existência é uma forma muito vazia de se viver e e se eu acreditar nisso então eu posso fazer qualquer coisa que ninguém pode me parar então eu vejo dessa forma como controle social e eu queria ver como você via essa essa questão também você é de qual área Arthur eu dou aula de de karatê olha que legal cara nossa muito legal então deixa eu te falar do ponto de vista antropológico não foi Deus que criou o homem foi o homem que criou Deus o homem cria Deus por dois motivos o primeiro deles é o fato de que ele sabe que não é Deus o segundo é justamente esse que você aponta ou seja o homem precisa de proteção até os anos 80 Arthur inteligência era uma única coisa a capacidade de guardar informações na memória entendeu até os anos 80 inteligência era isso nos anos 90 tem um cara chamado Howard Gardner que ele escreve um livro em 1994 chamado inteligências múltiplas e aí ele vai desmistificar uma crença científica inaugurada pelos franceses que é a crença do teste do QI porque o Howard Gardner vai dizer o seguinte olha só não existe um tipo de inteligência existem pelo menos 10 tipos de inteligência e aí eu te falo uma coisa Arthur um dos tipos de inteligência que existe é a inteligência religiosa ou seja construir deuses para si acreditar nesse sistema de proteção acreditar que seu dia vai ser abençoado acreditar que Deus vai ajudar você a arrumar um emprego ou então que Deus vai ajudar você a se formar a ter o seu próprio escritório é passar num concurso rezar antes do concurso são coisas extremamente necessárias na vida do ser humano o ser humano não vive sem isso porque se ele tentar viver sem isso ele vai ter que se construir nesses aspectos em outras crenças de modo que a coisa mais essencial que existe na vida de um indivíduo não é a verdade senhor Brainer mas sim a crença a crença é o que dá norte a nossa vida se você fizer regime Arthur e achar que você vai engordar você termina o regime mais gordo do que começou simplesmente porque você acreditou que ia engordar então a crença é a força mais importante que existe em um ser humano volta a dizer os advogados que se formaram na fac e hoje venceram profissionalmente estão profissionalmente constituídos eles venceram porque eles acreditaram que eles iam vencer porque se eles não tivessem acreditado e metido a cara eles não venceriam então não subestimem as crenças elas são a força mais poderosa que nós temos dentro de nós você deve ter visto já no facebook uma postagem assim de uma mulher que rezou 15 anos para uma estátua do senhor dos anéis pouco importa para que que ela rezou pouco importa a questão é que aquela crença que ela tinha na na naquele arquétipo que estava prefigurado naquela imagem aquela crença mantém ela viva aquela crença não permitiu que ela perdesse a sanidade aquela crença ajudou ela a se curar de muitos problemas protegeu e assim por diante eu não sei se eu respondi ou se eu fiorei a situação não ficou bom só não só não concordo muito com o modelo de gardening que eu acho muito sensacionalismo e para vender bastante a nomenclatura e a inteligência eu vejo mais como aptidões por isso que eu gosto mais do modelo triático de Renzulli que fala mais sobre a imaginação são três aspectos então eu prefiro esse mas só uma pontuação que eu queria fazer o Gardner na realidade ele abre caminho para uma série de teóricos logo depois do Gardner que já essa questão das inteligências e das competências já era uma questão que estava sendo discutida tanto é que em 96 o Delors publica aquela obra sobre os quatro saberes essenciais depois nós temos no ano 2000 a gente tem o Edgar Morin que fala dos sete saberes essenciais para o século XX depois nós temos para o século XXI aliás no mesmo ano aquele psicanalista da PUC da Unicamp que é o Pirreno publica as dez competências essenciais e aí vai é mais ou menos nessa linha então uma questão que o texto talvez nos instiga a pensar é Exílido e Homero acreditavam nos deuses é uma questão que vocês reflitam porque esse texto não responde isso é o texto da Lídia Prato que vai responder isso o elo perdido o homem passa a pensar a controlar a natureza e é expulso do paraíso ou seja o homem destaca-se da natureza destaca-se da totalidade e no momento que esse homem destaca-se da totalidade ele diferente dos animais vai começar a tentar explicar o mundo e a primeira forma que esse homem utiliza para explicar o mundo é justamente a forma religiosa porque a forma religiosa é a mais primitiva justamente porque o cérebro do homem naquele momento ainda estava em desenvolvimento o homem ainda era meio animal e por conta disso ele vai passar por esse processo um processo de achar que Deus num primeiro momento é as forças da natureza depois de achar que Deus são uma espécie de animais nós temos na mitologia grega o caso do minotauro por exemplo meio homem meio touro tem muitos hoje em dia e depois a questão do criacionismo ou seja um Deus a nossa imagem e semelhança que nos criou e depois o homem que quer ocupar o lugar de Deus o homem cria os deuses segundo sua compreensão do mundo menor que a totalidade o homem sabia o seu lugar no cosmos ou seja porque que o homem cria o Deus ou os deuses porque ele sabe que ele não é Deus porque ele sabe que ele não é ilimitado nesse contexto cósmico perguntas professor pode falar é impossível que então que alguém consiga viver sem ter uma crença sem acreditar em algo impossível completamente impossível porque se você falar assim eu não vou acreditar em nada você está acreditando que não precisa acreditar em nada essa é a questão então o carnal é um mentiroso por que? porque ele fala que ele não acredita em nada como é que é? assim não sei se ele não acredita em nada mas ele fala que não acredita em Deus nessas coisas é a pessoa a pessoa não acredita em Deus a questão dela é a seguinte olha eu não acredito em nada além de mim é o que ela está dizendo é isso pode perguntar acho que era isso que eu ia dizer então eu sigo muito o Leandro Carnal então eu compacto um pouco da ideologia dele sobre essa questão então quando a pessoa não acredita em Deus não é que ela não acredita em nada ela acredita nela mesmo acho que é esse bem o ponto muitas pessoas às vezes julgam a gente por conta disso porque a gente rompeu alguns paradigmas e isso e isso fere as outras pessoas a gente não pode romper isso então a gente está fugindo de algo que já está como se fosse predestinado que a gente fosse seguir é acreditar nos deuses é um atributo humano os animais não acreditam então por que acreditar nos deuses é um atributo humano pelo simples fato de que existe o eu e existe a totalidade das coisas beleza o eu e a totalidade das coisas tá quando eu digo assim eu acredito nos deuses ou eu acredito no deus tal do ponto de vista arquetípico ou seja do ponto de vista simbólico o que eu estou dizendo é eu não estou sozinho e dependo de toda essa cadeia de coisas que está à minha volta então eu gosto de explicar dessa maneira né deus é a totalidade ou seja deus é tudo aquilo que não sou eu não sei se eu fui claro nisso professor pode falar qual seria então a diferença entre crença e fé olha elas são muito próximas a diferença é que eu lancei um livro ano passado chama sistema de crenças inclusive o número dois já saiu também tá sistema de crenças um sistema de crenças dois então o que que eu trabalho aqui é a fé ela é uma crença direcionada a um deus ou a uma entidade né agora a crença em si ela pode estar direcionada a qualquer coisa né é vou terminar o curso de direito então é uma crença em relação a uma possibilidade como é que chama isso esperança né fulano me ama demais é uma crença baseada em um afeto e assim por diante a gente chama isso de paixão né então a crença ela é em si mesmo neutra ou seja ela pode estar direcionada a qualquer tipo de realidade ou situação a fé é mais específica porque a fé é é é uma relação que você estabelece com algum tipo de entidade né que geralmente tem aparência humana geralmente professor oi a crença ela é basicamente uma forma do homem ver o mundo de uma forma positiva ou seja sempre ter esperança ou negativa viu Laura oi ou negativa até isso que eu ia perguntar o que que leva o homem a perder esse otimismo e começar a ser uma pessoa pessimista é basicamente é uma pergunta complexa mas basicamente duas coisas acontecem com todos nós o medo que que ele não precisa ter sido provocado por um trauma por qualquer coisa né e também as situações que o indivíduo vai vivendo né aí sim entram os traumas é o indivíduo erra quando é criança o pai chama muita atenção o pai é muito bravo a mãe é muito brava é o não gostar de estudar né vai fazer tarefa o pai espanca a mãe espanca grita chama de burro então essas situações que nós vamos vivendo e as situações que já nasceram dentro de nós por causa da nossa estrutura neurológica fazem com que nós desenvolvamos crenças negativas é os especialistas de coach chamam isso de crenças limitantes ou seja quando você acha que não vai dar conta de fazer alguma coisa Laura você acha que vai dar conta de ser advogada ah eu não sei por quê qual é o seu medo Laura às vezes eu sou muito insegura de mim eu acho que para ser um advogado você tem que ser muito seguro e também às vezes essa insegurança ela é materna ou paterna Laura eu acho que nenhum dos dois dos dois vem dos dois não acho que nenhum dos dois então da onde ela vem Laura ah eu não sei beleza você vai pensar nisso tá bom vai refletir sobre isso eu quero falar de dois outros livros com vocês um que é de 2018 e outro que foi publicado no início desse ano de 2018 ele se chama filosofia do direito entre os gregos clássicos é um livro que eu escrevia dez anos atrás mas eu só publiquei agora né e é um livro que trabalha essas questões que estão no texto da Lídia Prado trabalha outras questões eu faço uma interpretação também da política em Aristóteles né eu vou compartilhar esse livro em PDF com vocês depois e um outro livro interessante chama-se filosofia do direito mitos clássicos né então aqui a gente está pegando vários mitos gregos e analisando um a um a luz do direito tá então é um livro que assim as contribuições que eu dei no livro particularmente eu gostei muito de fazê-las né e é um livro que agregou muito assim na minha opinião tá a gente vai falar então agora vai começar um pouquinho falar alguns aspectos introdutórios do texto da Lídia Prado tá eu sei que não vai dar tempo de fazer muita coisa mas eu quero pelo menos iniciar a discussão sobre o texto para que vocês possam se situar nele e durante a semana à medida que vocês forem fazendo a leitura do texto vocês é conseguirem então se aperceber de alguns aspectos dele o Brenner tá aí ainda tadinho será que eu consigo a assinatura desse livro aqui agora? agora não tem jeito mas nós ajeita esse trem para você fica tranquilo não tem assinatura a gente faz uma noite autógrafa só para você é anotar aqui Filipe Menezes vai abrir aí para vocês abriu está aparecendo o PowerPoint para mim aqui está para mim não sim obrigado Silvio então vamos lá direito, mito e poesia é o nome do artigo da professora Lídia Prado que foi publicado em 2009 na revista brasileira de filosofia que é uma edição da revista dos tribunais tá o texto começa dizendo que ao romper os vínculos simbólicos com a natureza o homem perde suas referências e precisa se orientar pois bem lá no início do texto nós temos duas afirmações muito interessantes ou duas epígrafes que são frases emblemáticas que a gente coloca no começo de artigos de monografias enfim a primeira frase é essa invocado ou não o Deus está presente essa frase ela está no templo de Apolo lá na Grécia que é um templo dedicado a esse Deus e que tem por função esse templo Apolo de sabedoria então esse templo ele tinha como característica básica é isso tem alguém morrendo morre não deixa eu ver se eu for então essa afirmação invocada ou não o Deus está presente é uma questão que a gente vai discutir depois assim como essa outra afirmação do Jung desenvolver a fantasia significa aperfeiçoar a humanidade então é isso quando o homem ele deixa de pertencer à natureza na condição de animal o homem vivia como animal originalmente né gente todo mundo sabe disso né e quando ele deixa de viver como animal e ele passa a viver como homem ele perde uma série de referências quais são essas referências caçar para sobreviver esconder-se para não morrer e uma série de outras referências que ele acaba perdendo e tem que construir novas referências é nesse contexto que se afirma que o mito não tem uma preocupação com a verdade ou seja o fato de eu acreditar em Deus necessariamente não tem nenhuma relação com o fato de Deus existir ou não né Deus não precisa existir para eu acreditar ou não nele ok então essa que é a questão central o mito não tem uma preocupação com a verdade então o que é verdade né vamos satisfazer a curiosidade do Brenner agora verdade verdade senhor Brenner do latim se significa veritas ou seja verificar se aquilo que o outro está dizendo é isso mesmo verificar se é uma concepção científica se uma vacina para a covid-19 ela funciona ou não então esse veritas do grego tem um sentido científico presente nele no entanto no grego a palavra verdade significa aleteia ou seja a verdade é uma interpretação então qual é a diferença a diferença é que no veritas você constrói algo constitui que algo é verdadeiro e a partir dali acabou a farra ou seja aquilo passa a ser algo imposto aquela verdade passa a ser algo que deve ser seguido e obedecido por todos é o caso da lei por exemplo só que o direito como é uma ciência aplicada e não uma ciência exata o direito não vê a lei como veritas o direito vê a lei como aleteia ou seja como uma verdade que precisa ser reinterpretada precisa ser reanalizada precisa ser recontada assim como os mitos clássicos e do hebraico verdade é emuná ou seja a verdade é uma esperança de que aquilo que eu acho que é de que aquilo que eu interpreto como sendo é de fato uma verdade verdade então queridos pergunta que não é minha é uma pergunta de pilatos para Jesus o que é a verdade e aí eu respondo a partir e à luz do texto da Lídia Prado verdade é uma aproximação da realidade porque uma aproximação porque nós não temos um cérebro é suficientemente bom nós não temos uma percepção suficientemente boa para enxergarmos a realidade tal qual ela é e aí eu cito alguns exemplos apenas o microscópio e o telescópio ou seja existe uma série de seres microscópicos que a nossa percepção não vê sem o auxílio do microscópio e existe uma série de planetas no universo que a gente nem sabia que existia e hoje sabe graças ao telescópio então a percepção do homem ela é tremendamente limitada e o fato de ser tremendamente limitada faz com que o homem necessariamente precise construir para si seguranças bengalas corrimãos ou seja ele precisa de uma nova orientação porque aquela orientação originária que nascia dos vínculos que ele estabelecia com a natureza elas desapareceram ou seja o homem perdeu as suas referências o homem não pensa mais mal e ele não sabe direito o que é pensar como homem como ser humano por isso ele vai tateando no escuro é isso que significa a palavra interpretare do latim ou seja ver no escuro interpretação é ver no escuro perguntas professor pode falar então a gente não se aproximaria não a gente não chegaria na verdade por conta da nossa visão ser limitada no primeiro momento sim no primeiro momento é isso a gente não consegue chegar na verdade por conta da nossa alimentação agora num segundo momento você deve considerar um outro aspecto qual aspecto o fato de que pode não existir uma verdade agora o Brenner pode não existir uma verdade ou seja é para entender melhor o conceito de verdade é muito importante que a gente entenda o seguinte aspecto existiram dois filósofos gregos famosos um se chamava Heráclito o outro se chamava Parmênides Heráclito ele afirmava o seguinte tudo tudo flui tudo muda o homem não desce duas vezes no mesmo rio ou seja o que Heráclito estava afirmando é que a mudança é a grande realidade causadora do mundo a mudança é algo constante no mundo no qual nós estamos inseridos e o outro teórico que é o Parmênides ele dizia o seguinte olha a verdade o melhor existe uma coisa que não muda que eu chamaria de ser ou seja o ser de cada um de nós não muda então nessa dicotomia nessa separação nesse distanciamento entre a mudança e a não mudança a maioria dos filósofos acabou entendendo que a mudança é algo mais verdadeiro do que a não mudança por quê? porque de fato todas as coisas mudam o tempo todo e não é possível construir uma verdade se a mudança já é a concepção de verdade que está presente no cosmos de modo que a mudança seria algo maior do que nós a mudança seria algo ilimitado por quê? porque para os gregos e em especial para Sócrates esse mundo físico era completamente imperfeito justamente pelo fato de que ele mudava e o nosso corpo era absolutamente imperfeito pelo fato de que ele morria então maior evidência da mudança é justamente a morte ou seja o fato de que tudo muda é o fato de que um dia nós morreremos tá então basicamente o texto ele vai caminhar nessa direção o texto vai fazer uma interpretação mítica e uma interpretação a partir da questão dos mitos fazendo uma aplicação disso dentro do contexto jurídico beleza galera beleza vamos descansar vamos sim então um abraço para vocês perdão se a aula foi um pouco cansativa né mas estamos vamos sim Obrigado.